Oi tio Chico, tudo bem? Boa noite. Tô aqui assistindo a live. Achei o horário bacana, viu? Valeu. Eu já agradeço os conteúdos, os vídeos, as ajudas, os esclarecimentos, que seus vídeos ajudam a gente bastante aí. Sou o Igor, tenho 23 anos, sou aqui da região de Santana de Parnaíba, São Paulo. Fui contemplado e tava querendo comprar aí uma Himalaya, preço atrativo, uma moto robusta. Queria uma moto pensando em... aquela coisa que você fala do fufo mental, que o pessoal compra a moto pensando em vender, né? E eu não queria vender, eu pensei em comprar uma moto pra manter e ficar com ela aí uma longevidade. Isso. Pra cima dos 10 anos. E eu queria uma dica. Você aguenta? Quais as primeiras dicas aí, quais as primeiras coisas que você me indica na Himalaya assim que é adquirida? A carta foi contemplada e eu tô só pensando um pouquinho mais e tô meio receoso, mas é a moto que eu quero, me apaixonei. E é isso aí, viu? Abraço, obrigado, fica com Deus. Igor, beijão. Eu tenho a Himalaya 2022. Eu sou muito feliz com essa Himalaya. Eu acho ela linda. Ela é um feio e bonito. É uma moto que tem uma relação peso-potência péssima. Ela não é pra viajar com garupa. Ela é uma moto devagar e sempre na rodovia sem garupa. Eu viajo muito com a Himalaya. Eu realmente gosto dessa moto. Eu tenho uma síndrome de Estocolmo com a minha. Porque eu já tive uma 2020. Que já deu problema no cabeçote. Depois foi resolvido. Tive problema na viagem. Foi um perrengue danado com o cabeçote já ferrado. Deu tudo certo no final das contas. Mas eu peguei agora a... Agora não. Peguei a 2022 zero. Não tive mais problema. Tudo certo. Tá tudo lindo. A moto... Realmente eu tenho uma relação de síndrome de Estocolmo com a moto que eu gosto. E decidi ficar com a minha. Não decidi vender. Decidi ficar. Não sei como é que vai ser o meu patrocínio neste ano ainda. Se eu vou pegar a Himalaya 450 no ano que vem. Quer dizer, no final desse ano. Não sei. Como é que vai ser? Depende tudo da renovação do meu contrato com o meu patrocinador Royal Infield Campinas. E aí vem o ponto, Igor. Você precisa ter consciência de que a Himalaya 411 vai sair de linha. Em algum momento breve, a curto prazo. Vai sair de linha do Brasil. Eu não vou dizer, ah, saiu de linha da Índia. Vai sair de linha do Brasil. Vai sair de linha do mundo inteiro. Tem vários canais, vários colegas que estão especulando isso. Alguns dizem que já saiu de linha. Mas o que eu estou falando, eu falo de mercado brasileiro. Mercado brasileiro. A Himalaya 411 e a Scrum 411 ainda estão em operação. Ainda estão sendo vendidas. E eu já fiz um vídeo dizendo que faz sentido comprar a Himalaya 411. Por quê? Porque quando chegar a 450, ela será muito visada aí onde você mora, São Paulo. Porque eu estou vendo seu DDD, São Paulo. Então ela vai ser visada pelos amigos do alheio. A 450, ela tem aquele painel chamativo. Ela vai ser uma moto visada. Porque é novidade. Se a Himalaya 411 já está chamando a atenção de alguns amiguinhos do alheio, imagina quando essa 450 com aquele painelzão lá aceso chegar. Então essa moto, ela não vai ser legal para São Paulo e região metropolitana. E está se avançando, né? Antigamente eu rodava em Campinas de boa. Hoje já não dá mais para rodar em Campinas de boa. Já foi. Campinas já foi. E olha que Campinas fica um pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo. Então, imagina quando a Himalaya 450 chegar. Então, por isso que eu já afirmei que a Himalaya 411 faz sentido para alguns lugares. Principalmente para lugares que a Himalaya 450 vai ser visada para o roubo. Então, você precisa ter essa consciência de que a Himalaya 411 vai sair de linha no curto prazo. Qual o curto prazo, tio Chico? Eu aposto que até o final de 2025 essa moto pode sair de linha. Porque a 450, ela vai chegar, ela vai ser anunciada, muito provavelmente anunciada, muito provavelmente no final deste ano. E ela pode começar suas vendas no início de 2025. E aí, a Royal Brasil já vai começar a vender todo o estoque de 411 no ano de 2025. E quando acabar o estoque, aí eles vão e encerram as atividades da 411, porque não faz sentido ficar vendendo duas Himalaya. Pode ser que faça, mas eu não vejo, mercadologicamente, eu não vejo sentido realmente. Mas aqui para o Brasil, as usadas e as compradas, quem comprou agora, quem comprar em 2024, quem comprou antes, na realidade, quem comprou em 2024, vai fazer sentido. E quem comprar até 2025 ainda nas usadas, nas queima de estoque, vai fazer sentido. Porque ela vai ser menos visada, vai ser uma moto mais barata também de adquirir, que vai perder muito valor de mercado. Por exemplo, eu tenho a minha, eu não estou nem um pouco preocupado se eu vou vender ela por 10 mil reais. Eu não estou preocupado, eu estou rodando, eu estou usando, eu estou curtindo a moto. Eu comprei para rodar, para usar. E se ela valer 10 mil reais, se eu tiver a fim de vender, eu venho para 10 mil reais. Se ela valer um preço que eu acho que não vale a pena, eu fico com ela. Deixa aí, deixa como relíquia, deixa como moto para o meu filho, quando ele tiver a idade. Deixa para lá, deixa aí, pronto. Ela me lembra muito o X-Elão 350, está tudo certo. Tem aquele motor que... Quando eu rodo na minha, eu penso assim, cara, isso aqui é um X-Elão, cara. Se eu quiser depenar ela toda, ficar com cara de moto das antigas mesmo, ou faço um projeto, sei lá. Ah, dane-se, eu estou com a moto para usar e não pensando no ativo, porque moto é passivo. Então, te explicando tudo isso, Igor, você tem que ter consciência de que se você comprar uma Himalayan 411, você vai perder valor. A moto, na realidade, perde valor. E você vai, de certa forma, perder dinheiro. E cada vez mais, a partir deste ano, porque muito provavelmente a 450 será anunciada no final desse ano. Tendo essa consciência, compre a Himalayan. Se você vai rodar de garupa, não compre a Himalayan. Ela não é para viajar com garupa. Na cidade, tudo bem, mas em viagem, não. E assim, serve para a Scrum também. E se joga. Mas, se você ficou agora com a pulga atrás da orelha, putz, velho, agora a Chicão me deixou na dúvida. Ou quem está assistindo esse vídeo, espera a 450 chegar. Não faz nenhuma movimentação. Deixa o dinheiro aplicado. Vai colocando mais dinheiro todo mês. Aplica o dinheiro. Deixa o dinheiro lá rendendo. E espera a 450 para tomar uma decisão mais acertada. Espera para ver como é que a 450 vai chegar. Será que vai acontecer isso que o Chicão está falando? Será que ela vai ser visada mesmo? Pode ser que não. Pode ser que ela chegue. Deu tudo certo. Ninguém dá bola. Eu duvido. Ninguém dá bola. Os amigos do alívio não dão bola. Duvido. E a 411 foi para o saco mesmo. E eu vou para a 450. Pronto. Quem está na dúvida, espera. Deixa o dinheiro aplicado. Espera até o ano que vem. Quem está afim da 411 e entendeu a proposta, faz sentido, se joga. E aí Vejam assim. E aí E aí E aí Obrigado.